Sim! Oh meu Deus! E vamos ver o que vai estar O tema é refrigerante Então o que a gente vai fazer? Eu to pensando em fazer um Carinha Bebendo refri Será? Se fica bom? Vamos tentar aqui Vamos pegar um azul Para fazer um shortzinho Amarelo? Não. Fazer um verde Vamos pegar Fazer um sapatinho O sapatinho dele Vamos pegar aqui Fazer um shorts Do coleguinha Vou fazer um pouco a perna dele, um pouco mais alta Hum... ta bom aqui Vamos burrar Vamos pegar mais um aqui Mais um aqui Vamos tentar aqui Vamos tentar aqui Agora vamos fazer a cabeça dele Nossa Vamos pegar o preto Vamos pegar o marrom para fazer o cabelo Opa Opa Vou fazer um Ele pro lado assim O braço dele Assim É assim Daí vou colocar Opa Devo colocar Ele bebendo um Um refri Achar um refri legal Achar um refri legal Fazer um copo Eu acho que vou fazer um copo Um copo Um copo de vidro Aqui Falta quantos minutos? Dois minutos Um copo de vidro Bacana E com Aqui Pronto Daí aqui atrás Vai ficar Vai ficar meio estranho Daí eu vou pegar a argila E colocar aqui Pronto Ele ficou um copo de refri Tá Vou só aumentar um pouquinho Se não Vai aparecer Tá transbordando Tá ligado? Agora Vamos só Decorar o localzinho Do Coisa Colocar Um Negócio Verde Mudar o clima Colocar Não Não E agora Ah não Melhorou Ah Partículas Não Cabeças úteis Não Agora Vamos só Pegar E colocar um Farinha de osso Aqui 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 Vai 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 Pronto Coloquei bastante Farinha de osso Aqui Pronto Daí já tá mais Bonitinho o local do coleguinha Aqui Eu acho que eu não gostei Ficou Ficou muito Coisa Eu acho que ficou melhor desse jeito É Ficou muito legal Gostei do meu carinha Agora Só tem que ver o da galera Agora Deixa eu colocar uma franjinha nele É Ficou muito bacana Vamos só esperar a galera 4 2 1 E pra votação Vamos lá Eu acho que isso aqui é pra ser uma coca cola Tá É ok Tá no tema Gostei da boquinha dele O que? O que? Nada a ver com o tema Que explodou essa construção toda Ok Ok Vamos ver Esse fez um chão É É É o tema pelo menos Ele tentou fazer alguma coisa da coca cola Que tá aberto aqui o frasco né E aqui ele fez o copo Fez uma carequinha com alcinha e tudo Ficou cheio até Não Vou colocar ok Que o meu né Ficou foda Tomara que o meu ganhe Pronto Aqui ele fez o negócio Gostei Não Vou colocar aqui Dá pra aceitar Supim pra Ai que um copo vazio Eu deveria ter colocado alguma coisa Pra ficar mais interessante Eita Tá precisando Nossa 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 Certo 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 Gostei 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 Mais uma coisa mais interessante Tipo uma garrafa e tal É mais legal Esse aqui é um Ué Além de ter 5 minutos no Facebook Além de ter 5 minutos no Facebook Não gostei Um suco de esponja Uma delicia Só porque é um suco Só porque alguma coisa ele Sei lá Tá valendo Vamos pro próximo Aí galera Ganhei a partida Aí galera Ganhei a partida Uhuuu Tá bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos Tchau